Aqui ó, nas esquinas Temos aqui Royal Tower Hoje a gente vai visitar esse grandalhão aqui Lá no topo Penúltimo andar Abaixo apenas da cobertura Royal Tower Não te esconde, graças Aqui O hall de entrada Pé direito duplo no hall Tem lá uma paredinha verde E pra cá O acesso aos elevadores E pra quem conhece de gíria Vai saber do tapa na pantera São dois por andar Aqui um LED pra atender Aqui um corredor Vamos mostrar a graça ali Escolidinho Aparecer Aqui o outro No serviço Opa Aqui Eu vou dar um doce pra quem adivinhar onde eu estou Estou me pelando de medo Vamos dizer outra coisa Vou tentar te mostrar aqui Ai Dá um frio só de mostrar Ah, então vamos lá Eu estou paralisado aqui na altura Mas eu quero te perguntar Onde é que eu estou? Comecei esse vídeo Desta localização aqui Porque você vai entender O que eu quero dizer Já está aparecendo a fichinha aqui do apartamento Mas é fantástico Eu estou um abaixo da cobertura Vizinho de edifício De ninguém mais Ninguém menos Que a Graça e Massafera Mora aqui no prédio E é uma unidade Que eu vou chamar De, meu Do que? Do mirante De Balneário Camboriú Porque, cara Até daqui Onde eu estou Tem vista mar Solta a vinheta E já vamos te mostrar Por que eu estou Me pelando aqui Segura, papai Olha essa vista Você já está ouvindo um barulhinho Você já viu uma bombona aqui Já deve estar entendendo O que eu estou falando Essa aqui vai levar O prêmio Da melhor área técnica Que eu já vi Em Balneário Camboriú Olha isso aqui É a primeira vez Que eu começo um vídeo Da área técnica do apartamento Porque isso aqui é ridículo Pelo amor de Deus O que eu teria feito aqui Só para melhorar Daria um jeito De empilhar essas máquinas Para lá Ou botar aquele capacetinho Para desviar o ar E jogar tudo num canto E aproveitar esse resto Cara, te juro Dá para, de repente Eu colocar Um vidro acho que não pode Mas uma mesinha bistrô Aqui E final da tarde Que está batendo muito sol Do outro lado do apartamento Você vem para cá Na sombra Com essa vista Tomar uma geladinha No final do dia Com um ventinho Que está batendo aqui Cara, eu Moraria aqui nessa área técnica Vamos lá Vamos entrar na área de serviço É alto aqui É legal Porque se chover muito Com vento Não entra água Na área de serviço Nós estamos No Royal Tower A área de serviço Bem espaçosa Temos inclusive Olha como reduz o ruído As esquadrias De boa qualidade Está vendo O sistema do aquecedor H se controla daqui Óbvio Não precisa ir lá na rua No vento No frio Numa noite de chuva Se tiver que mexer Na temperatura Se controla aqui Dentro da área de serviço Tá Temos ainda aqui Cabide Para fazer Quando for passar roupa Estender ali Tua lava seca Espaço de armazenagem Entrada de serviço E aquilo que a gente Sempre gosta A potinha de correr Para isolar a cozinha Vamos lá Esse apartamento Foi decorado Mobiliado E equipado Para a venda Então nunca morou Ninguém aqui Tá Tens a lava louça Uma bancada legal De pia Lixinho embutido Já deixaram aqui Uma persiana Para quando bater O solzinho Da manhã Ele vai nascer Mais aqui assim De manhã cedo Pega um pouco de sol Agora o forte mesmo É o lado norte dele Que é do lado de lá Olha lá Fogão Já tem a coifa instalada Torre quente Da Brastemp Geladeirão Bastante espaço De armazenagem Tomada aqui Pode até colocar uma TV Se quiser pegar As receitas E uma refeiçãozinha rápida Que abre um galho Nesta pequena bancada Bastante armário Aqui Dispensa Fechou a porta E isolou Aqui agora sim A gente começa No ambiente social mesmo Que aqui A cozinha sempre chama Cozinha, área e serviço De ambiente operacional Aqui a gente já chega Na área Na sala de jantar Então temos aqui Oito lugares na mesa Mais a bancada do gourmet Que eu já vou te mostrar Na saída da cozinha Peguei os pratos aqui Puf Servia a turma Tenho ainda aqui A bancadinha Com uma aparadora E com uma apoio Cristaleira Guardar suas louças Aqui ficou um ambiente de TV Já vou te mostrar a vista Deixa primeiro eu mostrar Tudo pra cá E aqui o ambiente gourmet Ele fez uma bancada Não colocou a pedra Porque como eu falei Esse apartamento é pra venda Você coloca do teu gosto Ali em volta da Da churrasqueira Tem todo esse ambiente Pra decorar E pra fazer Como tu achares melhor É o espaço gourmet Bancada de apoio Mais uma mesinha Que atende ao gourmet Ou um dia quiser beber Alguma coisa Aproveitando a vista Ou ainda quiser um joguinho Carteado É aqui que você vem É a churrasqueira É a carvão Tá Pontinha pra uso Aqui ó Agora sim Deixa eu virar Lentamente Pra você apreciar A vista Esse apartamento Quando eu falo Que é um mirante É porque Eu já estou acima De toda a vizinhança Olha lá embaixo Olha que estão os outros E eu vou ter vista Mar Simplesmente De todos os cômodos Tá É um segundo a quadra Eu tô pra cima Da Avenida Brasil Aqui é o Serendipte Que a gente já conhece Tá Eu tô na altura Da cobertura do Serendipte E tem ali o Milênio E tem a vista Do mar De todos os cômodos Então olha lá Aqui é o nosso living Totalmente integrado Courmet TV Jantar Vou passar Essas janelas aqui São a maxi em ar Ela abre assim É basculante Essa aqui corre de lado Tem uma abertura ampla Dá a sensação De uma sacada Olha isso aqui Ali na frente É o privilégio Também já conhecemos bem Tem uma vista Liberadaça Aqui pra Ilha das Cabras Não perco Essa vista Tenho vista Pra Roda Gigante Vamos lá Zoom da Samsung Roda Gigante Lá adiante Brava Beach E Brava Home Tá bom assim? Muito bem Esteve a vista Da cidade inteira O sol vem passando daqui Vai se pôr pra lá Ah, o Cristo Ficou bem ali atrás Deixa eu ver se dá pra pegar Tá ali Tá ali, ó Cara, você tem vista da praia Você vê a praia brava Você vê até o nosso Cristo Luiz ali Muito bom Vamos lá Vamos adiante Que tem mais apartamento pra mostrar Essa é uma unidade com quatro suítes Muito bem resolvida A planta é bem quadrada Super bem aproveitada Tá aqui o lavabo E com a saída Direto pra parede Então descrição Pra quem estiver usando o lavabo Que ninguém que tá na sala Vai ver Mais uma passadinha aqui Living totalmente Integrado Aqui a gente vem pra área íntima Porta que isola Saio de um porcelanato Entro aqui pisando Num Laminado Aqui no caso Vinílico, né Primeira suíte Todas são bem resolvidas Tá, não tem suíte pequena Já tem um armário bom aqui na entrada Olha a profundidade disso aqui, cara Dá um Meu 60 centímetros pelo menos Dá um braço aqui pra dentro Ah, é pouco armário Duas portas Calma Calma esse coraçãozinho Tem mais portas aqui Mais armários Tem os nichos ali Cama de casal Pega a visão Tá aí a vista Eu falei Vista mar de todos os cômodos Espera aí Aqui uma bancada Que pode ser tua escrivaninha também Colocar a TV Janelão Todos com sistema de persiana Tá Ah, os banheiros todos montados também Olha aí Espelhão Alto Chuveiro é a gás Não tem opção de elétrico É a gás Tem a janela ali pra ventilar Pra sair o vapor Se quiser Eles podem esticar esse box até o teto Eu vou deixar Eu já vou mostrar aqui Essa aqui é a master Tá Essa é a única que tá com diferencial assim Em questão do papel de parede Colocado nela toda Mas de repente Se quiser alterar alguma coisa Fique à vontade Isso aqui tudo é armário Muita prateleira Muita gaveta Bem servido O banheiro Olha que charme Uma banheira de imersão Você tem aqui Duas cubas Duas cubas O vaso Ficou juntinho da parede Aqui por dia Não tem espaço pra lá Mas enfim É A tua banheira de imersão O chuveiro Com a janelinha pra Sair o vapor Cara Zerinho Apartamento Cheirando a novo Você vem pra cá Com a tua Fraulein E seja feliz Aqui o ambiente de dormir Uma cama Queen Espaço de circulação Nas cabeceiras A mesma vista Lá da sala Tá vendo Toda a vista Da cidade Do morro E do mar Que eu falei Que todos têm visto Mais armazenagem Aqui Os gaveteiros A penteadeira Com um espelho Aqui tu põe a tua TV Mais um armário aqui Que põe aquelas divisórias A maquiagem Os acessórios Da sua esposa Show Espelhão pra todo lado Bacana Bem resolvido Aqui também Vamos lá Terceira suíte Olha o vento entrando Sente Barulhinho aqui Não sei Foi eu que bati Barulhinho no telefone O banheiro Enxutinho Mas é um bom tamanho Tem muito apartamento Frente-maré Que não tem um banheiro De suíte Menor Como esse aqui Entrando aqui no quarto De novo Uma boa cama Cara Que brisa Que delícia Assim Pra gente não ficar Só puxando o saco Só elogiando Que o nosso trabalho Também é conhecido Pelas críticas Ô Jota Russo E nesse cara Essa janela Até aqui Jota Russo Até aqui Jota Russo E essa aqui Podia ser a suíte master Porque daí Eu deitado na cama Se a janela fosse até ali Como a gente tá acostumado a ver Meu Ia ser uma vista Fantástica Perfeita Eu tô num Eu vou te mostrar aqui É um segundo a quadra A Brasil tá lá Tem prédios aqui antes Mas olha a vista que eu tenho Eu vou te dizer Que tem apartamento Ali no No privilégio Que não tem essa vista Aquele prédio ali Não tem essa vista Tá lá Na beira da praia Não tem essa vista Realmente é muito Muito bom Ah Outro detalhe A fachada Aqui do prédio É Não sei se eu vou conseguir mostrar A fachada ventilada Ela toda revestida Com porcelanato Por fora Tem uma fresta Entre a parede de concreto E o porcelanato Isso aí Faz um bolsão de ar Que é bem dizer Uma bolsa térmica Ele não deixa ficar muito quente No verão Não deixa ficar muito frio No inverno É fantástico Essa ideia Do revestimento Da fachada ventilada A FG também tá fazendo Nos novos deles Olha a área de circulação Que eu tenho aqui Pode colocar uma cama king Se quiseres Pode puxar ela um pouquinho Pro lado E montar ali Uma senhora penteadeira Camarim Dá pra fazer Tá Ou uma escrivaninha Legal também Porque aqui Eu ainda tenho Mais um rack Pra TV É um salão de baile Essa suíte E não é a master Isso que eu tô te falando Todas as suítes São muito generosas Olha aí E o Visu aqui A patroa disse Que é legal Agora usar tons Apastelados Nossa Eu prefiro ir no rodízio Com caldo de cana Mas vamos usar os apastelados Tá vendo Armário grande Maleiro Todos climatizados Ali é a nossa área técnica Onde estávamos agora E ali dá pra ver bem O senhor tem que me pendurar O que é a fachada ventilada Você tá vendo Que são as placas De porcelanato Tem uma frestinha Aí lógico Não vai rejunte Vou mostrar uma ali Que dá pra ver bem Fica uma fresta Entre elas E você tem ali Pelo menos uns 10 centímetros Entre elas E a parede de concreto Então Aqui Fica um vão Com ar circulando Então essas paredes Aqui mesmo o sol batendo Na face do prédio Não vai esquentar Porque ele vai aquecer Só o porcelanato Que tá lá fora É fantástico esse sistema Feito gente Aqui a gente sai do elevador Temos as vagas de garagem Aqui pra você ter uma ideia Tem uma Eco Tem uma Compass São duas Mais essas duas Deixa eu mostrar de lado Dá com folga Tá vendo Duas SUVs Pode ser Ainda dá pra colocar uma moto no meio Ou dois carros maiores E pra cá Eu vou te mostrar A rampa de garagem A gente não vai perder o costume Aqui você vai seguindo Aí tu imagina O cara tem a vaga lá Tanto que ele tem que andar Pra chegar até o elevador Ali a gente tá do lado do elevador Vamos ver se eu consigo Acender aqui O piso é com agarro A curva é muito suave E tá louco Aí ó Tá vendo ó É ampla pra caramba Aqui se eu faz a curva fácil Tô falando que eu fiz É meu carro que tá lá Já subi aqui Já vi que é Um mumuzinho Que é Um melzinho nas pedras Feito galera Obrigado Até a próxima Finalizando o vídeo aqui Na janela agora Sem me pendurar nem nada Quero te pedir Aquela gentileza de sempre Deixa aí teu like Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Quero agradecer A parceira Graziella Que fez a captação desse móvel Não quis aparecer no vídeo Mas eu vou botar a foto aí E o Instagram dela também E se você ficou com dúvida Tem crítica, sugestão Deixa aí nos comentários Eu vou ler e responder a todos Na medida do possível Se sabe de alguém Que possa se interessar Por esse móvel Compartilha o vídeo E se você tem imóvel A venda aqui em Balneário Ou está procurando Entra em contato comigo Eu vou ser o teu corretor particular Vou acessar Nossas parcerias Com outros corretores Imobiliários aqui na cidade Com os corretores Da imobiliária aqui E vamos buscar O imóvel que te atenda As necessidades Ou oferecer o teu no mercado Com a facilidade Que só nós dois É que vamos conversar Daqui pra frente Eu é que cuido Que eu vou segurar o rojão De organizar as visitas Filtrar as propostas E trabalhar Em prol de realizar O teu sonho Aqui de viver Na praia Tá bom? No mais eu só tenho A agradecer a tua audiência Pedir a Deus Que te abençoe E a tua família E dizer que Fique aí Já já vem mais vídeo Tchau 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 Tchau